A Enseada do Suá é uma área considerada nobre na capital. O clima organizado oferece uma aparente tranquilidade e quem circula por aqui costuma acreditar que esta é uma região segura. Este jornalista de 41 anos também pensava assim. Mas na manhã de hoje, enquanto seguia para o carro, ele foi vítima de um assalto. Quando eu saí do estacionamento, como eu sempre faço, que até então eu tinha tranquilidade de andar aqui no bairro, na Enseada do Suá, nove e meia da manhã, estava com meu telefone na mão, guardando minha carteira, com a chave do carro ainda na mão, e dois indivíduos me abordaram, um deles estava com uma mochila, eles logo pediram aliança, pediram carteira, eu achei que até que fosse uma brincadeira na hora. Ele afirma que a surpresa com o crime foi tão grande que só entendeu que era alvo de uma ação criminosa quando o suspeito mostrou uma arma. E aí, quando ele abriu a mochila e me mostrou uma submetralhadora, que eu tenho certeza que era uma submetralhadora, aí eu vi que não era brincadeira, né? Aí eu logo entreguei minha aliança, minha carteira, com cartões, com tudo dentro, meu celular e meu relógio. O celular, ele pediu a senha, eu mostrei a senha, né? Eu tentei me manter tranquilo e mostrei a senha, não sei se eles desbloquearam ou não, mas enfim, e aí eles pediram para eu seguir para o outro lado, não olhar para trás, e eles foram embora a pé, fugiram a pé. A vítima deixou a esposa no consultório e caminhou aqui por esta rua. O objetivo era chegar ao estacionamento. Só que assim que o jornalista passou aqui por esse trecho, ele foi surpreendido pelos criminosos. Segundo a vítima, os bandidos levaram o celular, a aliança e também a carteira, com todos os cartões bancários e também documentos. Depois do assalto, os bandidos fugiram correndo. O jornalista contou que ele acabou conseguindo a ajuda e ficou um pouco mais tranquilo. Logo depois do crime, ele retornou aqui pela via e foi ao consultório médico, onde a esposa estava. Ele disse que teve todo o cuidado para falar com a moça o que tinha acontecido. É que a mulher está grávida de oito meses e esse é o primeiro filho do casal. O trecho onde o crime foi cometido conta com vários empreendimentos que possuem câmeras de segurança e podem ter registrado o assalto. Segundo a polícia militar, buscas foram realizadas logo após o roubo, mas os suspeitos não foram encontrados. Depois a ficha cai, né? Na hora você quer saber de entregar e sair daquele momento. Depois que eu cheguei até ela e vi que realmente tinha acontecido, eu estou graças a Deus. E estou bem, estou vivo, vou ver meu filho nascer. Isso é o que importa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.